Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar do reality da Fazenda 13. E para quem pediu, Tati Quebra Barraco estará em a Fazenda 13. É isso mesmo, mais um nome confirmado. Esse nome da Tati Quebra Barraco, pessoal, foi anunciado, foi feito por Ticiano Pinheiro e César Filho, através do programa Hoje em Dia, da manhã desta quinta-feira. Foi concedido aí aos participantes que foram revelados três minutos para eles falarem alguma coisa do que pretendiam, como é a acentuação deles na Fazenda, tá bom? E aí ele conseguiu, o diretor Rodrigo finalmente contratou um dos maiores desejos dos fãs de A Fazenda para entrar no Rehabit Show, pessoal. O ícone do Tufan, que é Tati Quebra Barraco, sem papas na míngua, a dona dos hits, Bova Dona, é uma grande aposta para ser uma nova Jojo Todinho, vencedora da última edição do programa. A Fazenda 13 que estreia no dia 14 de setembro, com a apresentação de Adriana Garmisteu. E aí, eu quero saber de você. Você conhece a Tati Quebra Barraco? Você é fã dela? Ou, se você não é fã, você vai acompanhar a Fazenda para ver como que ela vai ficar esses dias na Fazenda, como vai ser a dinâmica desse Rehabit. Você vai acompanhar esse Rehabit Show? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.